Fala galera, aqui estamos todos reunidos aqui, jogadores do Dino, do Shakhtar, com as nossas famílias e a gente está hospedado aqui no hotel, devido em toda a situação, a gente está aqui pedindo a ajuda de vocês para promover esse vídeo devido a falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, então a gente não tem como a gente sair a gente pede muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar e espero que vocês possam nos ajudar a promover esse vídeo e a alcançar o máximo de pessoas possível Nós mulheres estamos com os filhos, com as crianças e a gente já se sentiu em pouco abandonado porque a gente realmente não tem o que fazer, não sabe o que fazer, as notícias não chegam até nós, a nossa criança do Brasil e a gente pede um apelo para vocês, até para todas as crianças, cada um saiu dessa casa correndo para ver o hotel cada um com uma peça de roupa, sabemos se vem de comida